Todos estavam colocando pressão para o Pablo falar isso e aquilo. Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu já fui vítima do Alexandre de Moraes, igual você foi vítima. Claro que eu não poderia manifestar isso, e você sabe, você vive na sua pele. Eu não poderia fazer isso estando num partido sem expressão. Agora não tenho o que fazer. Deferida a candidatura e tudo correndo muito bem. Duvido que ele possa entrar e fazer alguma coisa, mas eu, Pablo Marçal, sendo vítima também, sou a pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. É uma pena ver um Senado que tem medo de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Então deixo muito bem claro isso aqui. Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro, para entregá-la nas suas mãos aqui no último momento. E hoje não tenho o que fazer, está faltando poucas horas para a eleição. Estava entalada aqui a vontade de falar.